Se o nosso grupo estiver feliz, eles vão fazer os nossos clientes felizes. Mas é o seguinte, Hilário, eu sou o meu grupo, você é parte do que você convive. Quando eles dizem, você é o que você convive, eu convivo com essas pessoas, olha o que aconteceu. Quatro semanas atrás, antes de iniciar esse momento mais crítico do Covid, nós fizemos um passeio com os nossos funcionários que não faltaram nenhum dia. Então, nós tivemos um ano de pandemia. Um ano muito difícil para todos. Entre a Anitta Garibaldi, Lages e Blumenau, no ano passado, nós tivemos 141 colaboradores que não faltaram nenhum dia. Mesmo com Covid, mesmo sem ter ônibus, com toda a diversidade. E aí, o que a gente fez? Criou um prêmio para essa turma, que foi um passeio de avião. O pessoal foi lá para o Quero Quero e deu um giro aqui, uma brincadeirinha aí. Então, a gente conseguiu contemplar uma parte disso. O pessoal de Lages já fez, a Anitta Garibaldi já fez. Falta os de Blumenau. O de Blumenau foi feito para uma turma. Aí, eu saí do evento e vim aqui numa cervejaria de uns amigos nossos, que eu adoro. Vou falar deles também, que é o pessoal do Omas, aqui na Ponta Aguda. Queridaço. Sabe que o Wagner? É. Ah, do que eu. O Vicente, os caras maravilhosos. Mas aí, estava um cidadão e ele não falou por má fé, porque é a profissão dele, né? Ele tem um aplicativo e falando assim, olha, porque qual é o grande problema que as empresas têm, né? É o funcionário. Aí, eu disse, opa, mas daí você está falando com o cara errado. E, para mim, o meu sentido de trabalhar é esse grupo. Então, eu acabei de vir de um passeio interagindo com esse grupo que ajuda e que constrói. Então, eu penso que se o nosso grupo estiver feliz, eles vão fazer os nossos clientes felizes. E essa é a inteligência que a gente tem que ter. Então, você falar de ser querido é porque eu recebo isso. As pessoas aprendem a amar e a odiar. Tu só aprende amar sendo amado. E eu sou amado. As pessoas gostam de mim, eu gosto delas. Então, eu recebi muito amor. Da mãe, do pai, da Tere, do Lelo, da Cláudia, tio, tia, amigos. Recebi muito amor. Então, o que eu tenho é que transferir um pouquinho. É só isso. Mas o que é muito importante é que é o seguinte, né? A empresa, claro, hoje ela tem um ecossistema, mas o ecossistema é reflexo de quem tu é e da forma que tu criou. Do nosso grupo. As ideias não são minhas. Eu estou à frente, hoje, comunicando. Eu concordo. Mas as ideias não são minhas. Cada ideia é um que traz. Na área industrial vem um grupo da Raquel, na área operacional, na área social. Cada grupo vem. O grupo do Hilário, o grupo do Lelo, o grupo do Alexandre. Cada grupo traz uma... Eu concordo. Mas o que eu estou dizendo, assim, e como eu vejo é, vejo em muitas empresas, ela é dessa forma, as pessoas também dão as ideias, porque o ecossistema foi criado porque ele é um reflexo teu. Em algum momento ele vira algo autônomo e ele se desenvolve sozinho. Mas se aquela pessoa que desde o início não criou, ela não botou um ambiente que estimula o crescimento, que bota alegria, que se diferencia e cria isso, uma hora vai andar sozinho, uma hora ele vai dar atração suficiente. Por quê? Porque essas lideranças que estão junto contigo absorveram essa tua forma de agir e conseguem repassar. Mas, sabe, eu acho que... Eu vejo muitas empresas, eu vejo boas e empresas ruins. E tu vê, é um reflexo de cima para baixo. Não, sem dúvida. Sabe, eu vejo... Sem dúvida, mas a gente tem muito retorno nisso, sabe? Então... Tem um grupo que corresponde, é o que eu te digo, né? Quando... Quando... Não tem como ajustar se não tiver dos dois lados, né? Perfeito. Isso eu sinto. Talvez tenha da minha parte, mas tem muito mais da parte deles. Eu digo pela origem. Eu tenho que ficar muito constrangido de não honrar com eles porque o grupo é muito bom. Que legal. E trabalham todos muito mais do que eu. Hoje sou o maior malandro da empresa. Voltou a infância de Anitta Garibaldi. Não, eu tô. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.